Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui aqui pra mais um vídeo pra vocês de Minecraft. E assim, nós estamos aqui junto com a minha mãe. Olá pessoal, tudo bem? Esse porco tá me empurrando! Não, ele tá me empurrando! Ah, seu porco! Ei, você não tem... Tua mãe não te deu educação, não? Ele me olha, tipo... Tipo... O que você tá falando comigo? E pessoal, a gente tá aqui numa nova série, se vocês quiserem, né? Que é a série Survival Vanilla, sem mods. Sim, essa é o Minecraft purinho, sem mod algum. Sim, ó pessoal, na hora que eu fui criar, eu peguei um baú bônus pra nos ajudar já. Então, vamos pegando aqui, ó mãe. Pega algumas coisas, já tem comida. E vocês já viram que ali tem uma vila, né? Vamos levar o baú junto. Porque, né? É legal levar o baú. Sim. A mãe pegou o baú, então vamos lá. Qualquer coisa eu já tenho machado aqui. E a gente tá na versão mais recente, que é 1.9. Isso. Então vamos lá? Ó, ali tem uma ferraria. Então vamos lá. Temos um deserto ali. Mãe, tem outra vila lá. No deserto. Deserto? Aham. Sério? Você tá enxergando? Sim. Ah, eu não consigo ver. Eu consigo, ó. Tem uma casinha ali. Ah, bom. Pra gente subir. Aqui na ferraria. E... Nossa, tem três diamantes. Sério? Nossa, que sorte. Sim. O que mais que tinha? Ah, um capacete. Ouro, duas células. Certo? Dois ouros e três diamantes. Já dá pra fazer uma espada e diamante. Uma picareta. Começamos bem, hein? Aham. Deixa eu subir aqui, pessoal, porque eu quero fazer uma coisa. Vamos pegar esses livros? Pra quando a gente for fazer as nossas mesas de encantação. Encantamento? Isso. A gente encantar, né? As coisinhas. Vamos também pegar aqui. Nossa. Vamos também pegar um pouco de trigo. Pra gente. Já temos maçã, não vamos morrer. Tudo que se planta, se colhe. Então, vamos escolher aqui. Tchupi, tchupi. Tchupi, tchupi. Tem burrinho ali. Ai, pega ele, mãe. Sim, eu já domestiquei ele, mas acho que pra ele andar comigo tem que ter cela, né? Eu tenho cela. Você tem cela? Ah, você pegou no cela onde? No bão. No bão bônus ou nesse agora? No bão agora. Eu tenho duas celas. Só tenho que achar a mãe. Olha a filha. Ah, ele tem muito burro. Eu quero um burro. Então, vamos colocar a cela neles e vamos explorar. O que você quer de alguém? Ah, é da mãe. A gente pode pegar uma casinha numa dessas vilas, né? Provisória. Cadê você, mãe? Ah, eu tô aqui pegando cenoura. Ah, tá. Ó, vem cá, pega seu burro. Me dá o bão, me dá o bão rapidinho. Quero fazer uma coisa. Eu tô replantando aqui. Olha! Tá. Ai, que fofo isso. Tá aqui. Obrigada pelo baú. Eu vou domesticar um burrinho. E eu acho que quem joga Mine já vai saber. Eu acho que a mãe não sabe. O quê? Você vai ver. Ai, que fofinho o meu burrinho, gente. Aqui, ó. Pocotão, pocotão. Ah, ele já tá domesticado? O quê? Ah, não. Me ame. Segura, pião. Me ame, por favor. Só não sei o nome do burro. Vai. Me ame. Por favor. Não, eu vou encher em você, meu filho. Quer diamante? Eu te dou diamante. Te dou até maçã, se você quiser. Ah, Maju. Ah, Maju. Vai, burrinho. Ah, desculpa. Ai, você bateu nele. Agora que ele não vai te tomar mesmo. Nossa, que burrinho. Difícil? Eu já tiro aquele dolo dele. Ah! Eu tô quase desistindo desse burro. Vamos, filho. Pocotó, pocotó. Ele é meu. Oh, volta aqui. O que você quer que eu veja? Calma. Deixa eu pegar aqui o baú. Tadá! Que fofo, né? Meu burro tem um baú. Baú. Eu já tinha visto. A gente já tinha feito isso. Ah, já. Então, olha. Eu tô guardando aqui nesse burro todos os meus itens. Tá, então vamos pegar antes que escureça e já ir procurar a ovelha pra fazer caminha, né? Sim. Ó, tem mais burro ali. Tem uma caverninha aqui. Eu vou lá na outra vila. Olha, na outra vila tem ferraria. Vamos lá, então. Vamos lá. Até agora eu não vi nenhuma dona ovelha por aqui. Pessoal, nessa série eu só vou ter esse burrinho de cavalo. Ai, muito fofinho o burrinho. Eu quero colocar um baú no meu burrinho. Eu vou fazer. Aqui, ó. Tem um baú. Tem um baú aqui. Tem um baú aí? Hã? Então me dá ele porque eu vou colocar. Pega. Ele coloca no seu burro. Ah, mãe, eu vou colocar um capacete pra você. Então, um capacete. Como que eu coloco o baú? É só você... Não, você tem que estar fora dele. Hã? E colocar. Só clicar com o botão direito. Ah, que fácil. Mãe, tô aqui um capacete pra você. Me dá. Pega aí, burrinho. Isso, obrigada. Muito bem, né, gente? Ai, a gente já tem um burrinho. Eu vou pegar aqui, ó. É beterraba? É beterraba. Ok, vamos pegar a beterraba. Ai, gente, que legal. Tênis agora um burrinho. Dos burrinhos. Três burrinhos. Mil burrinhos. Temos muitos burrinhos. Uh, quase caí. Calma, burrinho. Vamos atrás de ovelha. Vamos lá. A gente não vai ficar muito nessa vila, né, pessoal? Porque a gente tem que construir no nosso local. Achei já vaca. É, vaca, sim. Achei um cavalo da mãe andando sozinho. Cavalo meu? É, ele tá... É que você não apareceu ali. Aí parecia que ele tava andando só rindo, correndo, assim, de você. Ah, entendi. Tá, eu espero que ele tenha. Vamos dar a volta nessa. Calma. Vamos pegar... Pegar cacto. 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 Cacto é bom, hein? Apesar que a gente não tem moto, pessoal, mas, né? Achei galinha. Achei galinha? É. Achei cavalo menos ovelha. Olha que legal. Achei porco. No bônus tem tudo. Ó, eu tenho sete ferros já. Bom, o bônus podia ter vindo, é... Cama. Lã. Ela. Isso. Porque acho que não vem cama, assim. Tá escurecendo já. Tá, e a gente se perdeu uma da outra. Eu vou voltar pra vila. Você vai voltar pra vila? Vou. Ai, eu achava que era a ovelha. Calma aí que eu já tô voltando pra vila. Porque eu sei pra onde que é a vila. Então, tá tranquilo. Tem ovelha nesse país aqui, não? Olha, achei muito de coelho. Uh-oh. Será que eu tô perdida? Gente, corre. Vamos lá, cabelinho. Top, top, top. Ele tá um nerdinho, né? Vai, burrinho. Vai, burrinho. Vai que tá escuro. Tá ficando escuro. O deserto é perigoso. Ai, meu Deus. Eu sinto que eu já me perdi, sinceramente. Ó, eu já tô vendo a vila. Ai, eu sou ruim de localização, gente. Mãe, eu tô aqui com a família do Burrito. Isso, o nome dele vai ser Burrito. Burrito? Sabe aquela comida, Burrito? Ah, Ju, e agora? Eu tô perdida. Você foi... Daqui a pouco eu vou spawnar um monte de bicho aqui. Eu não quero morrer, não. Que bom que você tá com o Keep Inventory, né? Sim. Ih, mãe. Mas você vai perder seu burro. Então. Aí, ó. Já tá spawnando, já. Já spawnou? Uh-huh. Nossa, eu me perdi legal. Sério? Ai, que escuro. Uh-huh. Ai, eu não quero deixar ele. Tadinho. Ixi, a gente tá cercado. E agora? O que eu faço? Tá. Vou te dar TP, né? Sem o seu burro? Sem o meu burro. Você tinha ficado um pouco comigo. Nossa, colocou teu burrinho ali. Ah, depois eu vou tentar achar ele. Ui, tem zumbi aqui. Ok, né? Tem zumbi? Aí na porta. O problema é que eu não vou ganhar o Ativement, né? Então, sabe o que eu vou fazer, mãe? Hum. Eu vou lá fora. Ai! Não chega perto do meu burro. Mãe, o que você fez? Meu Deus, essa criatura não morre? Tá. Calma. Muita calma nessa hora. Então, eu vou pegar a madeira, mãe. Calma aí, burrito. A gente vai ficar bem. Eu tenho madeira aqui. Não, mas eu tenho que ganhar o Ativement. Ah. Tá. Ah, eu tenho a madeira, na verdade, mas é a do baú, né? Depois eu também vou ter que pegar. Fecha a porta. Tá tudo fechado. Tá tudo fechado? Eu não vou sair por enquanto. Ai, meu Deus. Corre. Ah, o meu burrinho, gente. Tadinho dele. Eu vou resgatar ele quando amanhecer. Você já fez uma crafting table? Ainda não, né? Então, por isso que eu peguei, pra eu ganhar o Ativement, eu fazendo a crafting table. Ah, socorro! Pessoal, a gente já vai ter espada de ferro. Já, já vamos ter espada de ferro, sim. Aqui e vamos fazer aqui. Uma crafting table. Pronto! Temos uma crafting table. Nossa. Pra garantir. Não, aqui eu quero ver o meu burrinho, então. Migo, amigo, você pode sair daí? Então, a gente não achou ovelha até agora, então, né? Nossa. Ah, como eu peguei e fiz a crafting table com aquele, com a madeira que tinha dentro do balbônus, eu não ganho o Ativement também? Não, mãe. Só depois que eu peguei a madeira mesmo? Sim. Vixe. Bem, eu não tenho nada pra fazer aqui. Tô. Tirei uma espada. Vou te dar uma bota também. Não vou conseguir te dar uma bota. Tudo bem. Então, vamos ter que esperar um pouco aqui, mãe. Ai, ai. Vamos colocar isso aqui. Temos espada. O que eu vou fazer? Já volto, mãe. Onde você vai? Só tem isso, meu filho. Quero. Tô em cima do telhado. Temos um coelhinho aí. Eu tenho que resgatar o meu burrinho. Tem. Então, vamos esperar amanhecer, mãe? E a gente já volta, né? Sim. Então, já volto. Ok, pessoal. Tá amanhecendo. Eles já estão... Como é que eu vou falar? Já estão morrendo, né? Então, vamos lá. Vamos levar essa crafting table. Vamos deixar isso aqui aqui. Vamos colocar isso aqui aqui. Isso aqui aqui. Isso aqui. Ok. Ai, meu Deus. Ah! O que foi? Tem dois creepers aqui. Calma. Hello? Eu vou daqui a pouco atrás do meu burrinho. Eu não vou deixar o coitado lá, perdido. Burro. Um já foi. O outro também. Ai. Tem uma bruxa ali em cima do poço. Tá. Sabe o que a gente faz? A gente pega. Coloca aqui uma bancada. E tchanam. Saímos. Então, pessoal, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai se hospedar em uma casa. E eu já sei qual casa a gente pode se hospedar. Vamos lá. Já escolheu uma? Vamos lá no campo que é melhor. Eu acho que ele é mais bonito. Você diz na outra vila? É. Já estou indo para lá. Então, vamos ficar na biblioteca, que ela é maior. Segura. Não. Biblioteca, acho que não. Ok. E vamos pegar pedra, né, pessoal? Tudo que tem que fazer, já. E eu quero achar a ovelha, né? Para a gente fazer cama, para não demorar tanto para amanhecer. Achei a ovelha. Achou? A mãe. Ai, eu quero achar a ovelha, né? Para isso, isso, aquilo. Achei. Que beleza. E sabe o que eu vou ter que fazer? Burro. Vem cá. Burrito, vamos lá. Vamos pegar madeira? Porque a minha acabou. Mas o teu burro está fugindo. Meu burro não está fugindo. Cadê ele? Eu estou montada nele. Ah, então é o meu. Ah, é o meu. Ah, meu lindo. Achou ele. Ou não é? É o meu. É o meu. Aqui, ó. É o meu. Mas eu não estou... Você está em cima dele? Aham. Mas eu não estou te vendo. Não, mãe. É meu esse. Ah, é por isso que eu achei esse. Nossa, como que o burro está comendo a árvore? Gente, eu não estou enxergando a Júlia. Eu também não estava te enxergando. Mãe, ele está lá para o deserto. Ah, eu falei, nossa, o meu burro voltou. Que esperto. Não. De repente, ele começou a comer a árvore. Eu não estou te vendo, Ju. Tá, mãe. Então vai lá. Vai lá pegar. Tá, mas você achou a ovelha onde? Cadê a ovelha? Tem que matar a primeira casa. Ela está lá no rio. Do lado do rio. Ah, vi. Estou indo lá. Tem umas três ovelhas. Ai, tomara que drope mais de uma lá, né? Para dar para fazer as duas canas. Olha aqui. Ovelha, não fuja. A gente vai ter que construir um cercadinho. Vamos construir um cercadinho. Para o nosso burinho, né? Mas, pessoal, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. A gente vai se abastecer um pouquinho aqui, né, mãe? Sim. Por enquanto. E... Até para o vídeo. E tchau. Tchau, galerinha.